Independentemente do seu belo visual, ao, 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 ao Não é que esse do seu corpo bonito e escultural, ao, ao Sem separar o que é sentimento que não passa de atração carnal Você sei que é só se é que isso casual Tô sendo humilde hoje, tô sendo aquela amiga humilde Sem likes nesse vídeo, então bora comigo, meio vlog, meio edição Vamos ver como é que vai sair esse vídeo aí Tamo junto, é nóis, bora, que olha aqui do jeito que a gente Cê tá doido Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho Faz as damas gamar, roubar os corações e a cena É o crime que compensa, só moleque e problema que vem pra ficar Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho Faz as damas gamar, roubar os corações e a cena É o crime que compensa, só moleque e problema que vem pra ficar Lembra dos plaquetes, hein? Que um dia eu cantei sem ter Eu meio que profetizei Prazer, MC Guime E da boca pra fora eu não falei Se o sonho era meu, então busquei Hoje eu tô bonito na Mercedes-Benz E o melhor se pisar em ninguém Chegamos mais liso que o Neymar Recalque tá tipo paparazzi no lugar de flecha Só vejo maldade, de olho na nossa boa fase Mente blindada, corpo lacrado Cada rabisco é tipo uma passagem Fé no pai, segue sempre maciça Não me julgue pela tatuagem As ruas de terra me fizeram forte Hoje a BM brinca no asfalto E aquele que um dia falou que era sorte Hoje no baile joga a mão pro alto Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema Ao recitar o brilho faz a dama a gama Roubar os corações e a cena É o crime que compensa Só moleque e problema que vem pra ficar Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema Ao recitar o brilho faz a dama a gama Roubar os corações e a cena É o crime que compensa Só moleque e problema que vem pra ficar Tch, 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 Tch Tá ligado, né, pai? Tch, 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 Tch Tch, Tchú, Tch, Tch Tch, Tch, Tch